E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes do review, vamos um recadinho rápido. Semana que vem o Aftermath faz dois anos de vida. Então fica ligado nas redes sociais do Aftermath pra ficar sabendo das promoções que vão rolar. A única coisa que eu já posso ir adiantando é que vai ter um jogão aí que tá out of print da loja de brasileiras na ação promocional. Então segue o Aftermath no Facebook, no Instagram, na Twitch e se inscreve aqui no canal do Youtube pra ficar sabendo o que tá rolando. E o jogo de hoje rapaziada é esse aqui do lado ó. Haru Ishiban. Do designer Bruno Catala. Vai chegar no Brasil pela Aces Studios. É um jogo pra dois jogadores e vai levar ali no máximo 20 minutos. E as mecânicas são ação simultânea e construção a partir de modelo. Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é um jardineiro. E tem que aproveitar o Haru Ishiban, que em japonês é o vento da primavera. Pra manipular suas flores em cima das vitórias régeas. E com isso fazer os patterns, fazer os modelos da melhor maneira possível pra pontuar. Vamos pro bloco 2 onde eu mostro os componentes e explico como o jogo funciona. Esse é o setup recomendado pelo manual. Cada jogador vai ter seu marcador de pontuação. E oito flores na sua cor com a numeração embaixo pra definir a iniciativa na rodada. Cada um começa com três e vai escolher uma pra ser sua iniciativa nessa rodada. Assim que os dois escolherem, vai ser revelado. Quem tiver a menor pontuação é considerado o jardineiro júnior. E quem tiver maior é considerado o sênior. Aqui do lado tem cada fase resolvida. A primeira é a escolha dos números. A segunda é o jardineiro júnior pegar sua florzinha e colocar na vitória régea com verde escuro. A terceira fase é o jardineiro sênior colocar a sua flor em qualquer vitória régea. Na quarta fase, o jardineiro júnior vai escolher vitórias régeas pra poder mover. Então ele pode chegar, pegar essa aqui e mover uma pra cá. Ou pode pegar essas duas e mover pra cá. Na quinta fase, o jardineiro sênior vai escolher uma das vitórias régeas e virar ela pra ficar verde escuro pra próxima fase. Vamos simular um outro turno. O jogador vermelho escolheu essa flor e o amarelo essa. Vão ser revelados ao mesmo tempo. O vermelho ganhou a iniciativa. Ele vai ser o jardineiro sênior. Então o amarelo vai pegar a flor dele e colocar na vitória régea verde escuro. O sênior vai escolher qualquer vitória régea e colocar na mesa. O júnior vai pegar uma sequência de vitórias régeas e mover. E depois o sênior vai escolher qualquer uma e virar pra verde escuro. Quando o jogador faz uma jogada que ele consegue fazer um dos patterns que estão aqui do lado, ele vai pontuar de acordo com a configuração que ele fez. Então, por exemplo, o vermelho conseguiu fazer aqui um quadrado. Esse quadrado vale um ponto. O vermelho vai pegar o marcador dele e colocar num ponto. E nesse momento, todo mundo recolhe as suas flores. Elas voltam pra mão de cada um. E só a vitória régea que tem os dois lados com verde escuro, permanece verde escuro. As outras voltam ao normal. O primeiro jogador que chegar a 5 pontos, vence a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Haru Estiban pela primeira vez? Como ele é um jogo de construção de modelo, não adianta você querer fazer um modelo só. A grande manha do jogo está em colocar as flores de uma maneira que com pouca movimentação, você consiga fazer mais de um pattern. Porque se você ficar preso a 1, fica fácil do seu oponente te marcar. É como se você fosse jogar jogo da velha, onde você tem que deixar uma situação onde, independente de onde seu oponente jogue, você consiga fechar o jogo. E esse é o esquema do Haru Estiban. E o que eu achei do jogo? Eu gostei tanto do jogo que a minha nota pra ele é 8. Haru Estiban entra naquele grupo de jogos pra duas pessoas que é obrigação ter na coleção. O esquema de você escolher a flor com a numeração alta ou baixa pra definir a sua ordem de jogar no turno, faz toda a diferença pra você vencer ou perder a partida. Você tem que saber dominar isso direitinho pra poder adir na hora que você precisa. E isso deixa o jogo muito legal. E além de ser um jogo bom, ele é um jogo muito bonito. A arte dele é sensacional. Dificilmente o Bruno Catala faz um jogo feio. E Haru Estiban não fica atrás de nenhum outro jogo dele. Então, se você quer um jogo de dois jogadores pra ter na sua coleção e jogar enquanto não chega o resto dos amigos, ou se você só tem uma outra pessoa pra poder jogar com você, Haru Estiban é obrigação na sua coleção. E fica ligado nas redes sociais desses estúdios pra saber quando o jogo chegar no Brasil. Bem, rapaz, até a gente vai ficando por aqui. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Não se esquece de se inscrever no canal e em todas as outras redes sociais do Aftermath pra ficar ligado na promoção que vai rolar a partir da semana que vem. Assista esses dois vídeos aqui do lado se você ainda não assistiu. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho